Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso do ISGH, do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, no Ceará, que é o Hospital Leonardo da Vinci. Então, tá falando sobre o processo seletivo, que tem o edital de número 022, de 2020, e vou estar aqui passando as melhores dicas e estratégias para o cargo de auxiliar administrativo. Então, fique comigo até o final, que aqui o conteúdo será de qualidade e vai ajudar você a alcançar a função da aprovação, chega a mais. Então, ó, vou deixar logo um alerta aqui, fique atento, você precisa saber disso. Aqui, ó, tá no edital isso, hein? Isso não pode deixar passar aí batido, você tem que dar uma olhada, tem que dar uma verificada nisso aí. Os candidatos que vierem a ser convocados para admissão no ISGH assinarão um contrato de trabalho que se regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Ah, mas vai ser CLT? Você quer comparar um CLT de concurso público com CLT de empresas tradicionais? Né? É mais seguro, óbvio, e é melhor do que de empresas tradicionais. Empresas tradicionais, que é para você falar assim, ó, não precisa vir amanhã não, já te demite e acabou. Aqui não, aqui o processo é um pouco mais burocrático. É possível a demissão? É. Mas só se você fizer, é também um erro grande. Mas eu acredito que você quer passar nesse processo seletivo para fazer um bom trabalho, para prestar um bom serviço à sociedade. Ou você quer fazer prova e quer zoar no serviço público. É melhor nem estudar. Então, se você quer entrar no serviço público e quer prestar um serviço de qualidade, então vale a pena você dar o seu melhor, fazer o que tem que ser feito, você não vai ter dor de cabeça. Tá legal? Outra coisa aqui. A admissão ocorrerá através de contrato de experiência, previsto em CLT, pelo prazo de 45 dias, renováveis por mais 45 dias, a critério do ISGH. Período este em que o ISGH avaliará para efeito de conversão para o contrato por prazo indeterminado ou desempenho obtido pelo candidato, conforme procedimentos de avaliação adotados pelo ISGH. Então, tá aí, o prazo é indeterminado do contrato. Mas é aquilo, você passou no concurso e está lá dentro, trabalhando, você já avise outros, já avise outros concursos, né? Você não vai ficar pronto, passei isso aqui, estou com a vida resolvida. Não te aconselho. Você vai passar nesse concurso, vai estudar para passar, claro, e vai focar em outros. Tá bom? Então, para auxiliar administrativo, ampla concorrência, 39 vagas. Considero um quantitativo muito bom de vagas. Concurso local, vou falar concurso aqui, tá bom? Concurso é interessante. Participe, tá bom? Pessoas com deficiência são 5 vagas. Aí que está sendo ofertado. Então, quanto que você vai estar tirando? Você vai estar tirando aí R$ 1.559,87. Legal? Você vai trabalhar 44 horas semanais. Pré-requisitos, ensino médio completo. A taxa de inscrição é no valor de R$ 60. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 15 de outubro de 2020. Já estão abertas. E vai estar valendo até dia 28 de outubro de 2020. Até as 2 horas da tarde. Então, fica atento quanto isso aí. Tá bom? A realização das provas tem aí a data prevista. Aí, 6 de novembro, né? Não, perdão. 8 de novembro e 6 de dezembro. Então, essas daí são as datas. 8 de novembro ou 6 de dezembro. Beleza? São aí as datas. Na verdade, vai ser 8 de novembro e 6 de dezembro. Essas são as duas datas aí que a banca está estipulando. Tá bom? Então, fazendo essa correção. 8 de novembro e 6 de dezembro. É o seguinte. Então, para o cargo de auxiliar administrativo, a banca que está sendo organizada é a Banca Dédalos. Já participei do concurso da Banca Dédalos, inclusive. Tem provas aí. Vou deixar a prova aí que eu fiz na descrição desse vídeo. Prova recente até que eu fiz. Você tem que conhecer a banca. Tem que ver os assuntos que ela mais gosta de cobrar, ver o modo de comunicação dela. É uma banca diferenciada. Não é uma banca bicho pra pão. O concurso que fiz eu consegui passar. Ela é uma banca que... O interessante é que ela até libera um certificado de quando você é aprovado. Que isso é bom. Porque tem concursos que aceita como título. Aprovação em concursos públicos. Títulos. Títulos. De caráter classificatório. Isso é bom. Você ganha pontos. E independe de colocação. Você pode ter ficado lá embaixo. Na última posição. Mas se você tiver com o status de aprovado, aprovado. Você pode estar apresentando um certificado como título. Isso é. Concurso que exigir. Que aceitarem. Vale a pena. Tá bom? Então, ó. Qual foi a minha estratégia que fiz? Eu fiz o concurso do Core Rio. Foi a banca Dédalos. A minha estratégia foi baixar as provas da banca. Pra ver como que ela se comunica. As questões que ela mais gosta de cobrar. Eu fiz isso. Deu muito certo essa estratégia. Fiz o estudo ativo. Estudando por questões. Então, eu fiz o quê? Fui lá. Compreensão e interpretação de texto. Que é um assunto que vai cair na sua prova. Ela adora cobrar charges na prova dela. Então, você faz questões aí de charge. Tá legal? Assim também como textos. Textos tradicionais pra interpretação de texto. Crase. Colocação pronominal. Uso do porquê. Tem que entender o que é um objeto direto e indireto. Figura de linguagem. Ela gosta de cobrar também. As conjunções coordenadas e subordinadas. Pontuação. Tem que estudar a pontuação. Então, verbos. Ela gosta de cobrar verbos. Então, eu estudo isso bastante. Concordância nominal. Tem que regiência nominal. Verbal. Tem que saber esses assuntos. Tá bom? E sinônimos, antônimos. Isso é importante pra interpretação de texto. A parte de conhecimentos gerais. Você vai estudar aí a parte de atualidade. Então, eu recomendo você acessar os principais sites. Assim como o português também. Você pode pesquisar esses assuntos em nível didático. Em vídeos também. Você consegue. Tá bom? Parte informática. Aqui a banca já deu Windows 7, 8 e 10. Então, busque questões sobre isso. Acesse site da Microsoft. Pra você estudar. Estudando sobre o ambiente Microsoft. Tem que estudar Word, Excel, Outlook. Versões 2010, 13 e Office 365. Que é a parte de correio eletrônico. Pega os principais protocolos de correio eletrônico. E pra auxiliar administrativo. Tem aqui a parte de conhecimento específico. Tá pequeno. Parte de redação e correspondência oficiais. Pega a versão atual. Parte de protocolo. É tudo que você vai fazer no dia a dia. Noções e funções administrativas. Tem a parte aqui também de expedição de correspondência. Registro, encaminhamento. Acreditação hospitalar. Então, você pega cada tema desse aqui. Pesquise sobre. E faz seu resumo. Revise. E faz exercício. Até a prova dá tempo de você fazer isso. Até porque o edital tá pequeno. Está favorável. Dá tempo de você estudar e se preparar. Tá bom? E faça ciclo de estudo. São quatro disciplinas. Estude duas no mínimo. Né? Seu cérebro tá trabalhando com mais eficiência. Participe. Vale a pena se participar da prova. Uma oportunidade muito boa. Mesmo que seja a sua primeira prova. É possível você conseguir alcançar a função da aprovação. E dê o seu melhor. Dê o seu melhor que você consegue sim. Legal? Ó. Esse foi o alerta que eu deixei pra você. A melhor dica. Sem dúvida. Tenho experiência com a banca dela. Inclusive tem aqui vídeos. Eu falando como acertar as questões da banca dela. Baixe provas de outras bancas também. Não tem problema algum. Acesse o site PC concurso. Que você consegue provas da banca dela. Tá legal? E é isso. Bons estudos. Acesse sempre o site da Dédalos. Porque ela pode mudar o cronograma. Você tem que ficar por dentro de tudo. E se você quiser o melhor material para auxiliar administrativo. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E nos comentários. A melhor pochila. Cobre todo o conteúdo programático que você precisa. Liberada para download. Aproveite. Essa é a melhor. Até o próximo vídeo. Tchau.